Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de H1Z1, galera, dessa vez eu entrei no servidor Lisboa, eu era o servidor europeu, meus camaradas, eu espero que o ping não estrague nossa diversão, e como vocês já podem ver, eu já estou com 12, eu vou fechar a porta aqui para mostrar para vocês, eu tenho crossbow, rifle, 12, e algumas balas para cada uma dessas armas, cara, e é o seguinte, por que eu estou tão equipado assim, geralmente não estou, com tanto equipamento quanto agora, porque esses equipamentos, cara, eu consegui na live que eu fiz com vocês, acho que foi a penúltima ou antepenúltima live que teve H1Z1, eu joguei com a galera no servidor normal do Just Survive, e cara, a gente conseguiu muita treta aqui no servidor Lisboa, matamos muita gente, inclusive matamos um portuga que falou, leva-me Deus, a gente achou, leva-me Deus, ele viu um grupo de 10 pessoas chegando perto dele, cara, o que você faz quando você vê um grupo de 10 pessoas no H1Z1? Nada, né, você corre, ou, porra, tenta trocar tiro, mas vai morrer, né, porque 10 pessoas, cara, não tem como sobreviver no H1Z1, mas tudo bem, eu vou ver se eu acho algum pouco de munição aqui, mais um pouco, eu não preciso de tanta munição, quanto eu já tenho, essas portas já estão abertas, a impressão minha é que já passou play por aqui. Vamos lá, o servidor, ele está relativamente cheio, ele tem high, ele está no médio, e teve um reset ontem aqui no H1Z1, não foi wipe, foi reset, eu achava que esse reset ia ser um wipe, mas não foi, ele só resetou, não sei o que exatamente, mas não aconteceu nada, na minha visão não aconteceu nada, não sei se as bases foram destruídas, eu não saí desse prédio aqui ainda para ver, vamos ver se lá fora está com base ou não, cara, deixa eu ver se tem algum kit médio, alguma coisa perdida aqui para a gente. Tem comida, eu preciso de uma cama, para poder recuperar nossa vida, nossa energia, beleza, anda para cá, vamos descer, o zumbi, cara, o som do zumbi está bem diferente agora, ele está muito mais real, parece até com um walking dead, ó, tem base aqui, cara, bom, uma base pequena, não, tem base sim, cara, eu não sei o que foi bem esse reset, mas bases continuam, não foi wipe, foi reset, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, mas tudo bem, vamos em frente, cara. O que é que é isso aqui? Comida, carro vazia de água, eu preciso de cama, cara, eu esqueci disso, preciso encontrar uma cama e descansar. Tem mais bala para cá? Muita bala para cá, cara, eu estou achando que tem mais bala do que antigamente nos servidores, agora eu não sei se tem menos arma, ainda não tive a chance de descobrir se botaram menos armas ou não, mas tudo bem, vamos seguindo. botar 12 na mão agora, porque aqui começa a entrar em território menor, tem mais camas aqui dentro, nesses prédios, vamos nesse prédio aqui em cima, que costuma ter sniper, já tem sniper, vamos tentar ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Vamos subir, com toda cautela, do mundo, deixa eu tirar a bota, para não fazer muito barulho, ó, ó, passou o player aqui, vocês ouviram? ali, calma, ele não me viu, agora, pegou, ou não pegou? pegou ou não pegou? calma, português, português, portugal, português, portugal, porto, ok, sou brasileiro, quer ser amigo, posso confiar? pode, pode, não tem nada, tem sim, tem marrom assim, de preta, tem marrom assim, cara, tá, tudo bem, ok, 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 vamos sair daqui, portuga, vamos sair daqui, cara, vamos sair daqui, pega essa sniper, pega essa sniper, cara, vambora, vambora daqui, posso confiar em ti, cara? Pode sim, pode sim, ok, então, vamos lá, nossa, que susto que você me deu, hein, cara, que susto que você me deu, portuga, caralho, quase que eu te mato ali, acertei o tiro em você, por acaso, não, né, não, não, tá de boa, de boa, tá de boa, então, que susto, cara, que susto, e aí, galera, confio ou não confio nesse portuga, cara, eu jogo sozinho? Eu ando pelos estrelhos, e você? sozinho, sozinho, é um andarilho também? pelo mundo? é um andarilho pelo mundo, você, cara? é, mano, ok, então, vamos, 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 o que você estava fazendo na cidade, cara? eu cheguei por cá, olha o celular, vamos para a cama ali em cima, cara, eu preciso descansar, se é que você me entende, vem cá, vou ali para a cama aqui de cima, vem comigo, me faz companhia, cara? que delícia, que delícia, cara, sacanagem, estou brincando, não levo o pessoal não, vou encontrar a cama aqui, que coisa, cara, aqui na cama, cama delícia, pronto, descansando, trabalhando e relaxando, né, de preta, alô, o que você está fazendo aí, escondido, beleza, estou na grupal, ok, pronto, descansei, você deveria fazer o mesmo, cara, olha, tem uma algema aqui, pega essa algema também, você está com um bota normal, cara, olha só, olha só o que eu vou fazer contigo, pega esse tênis aqui, de baixo, pega esse colete, vou te equipar, cara, vamos lá, capacete não tem não, você, você joga sozinho? eu jogo sozinho, cara, eu jogo sozinho, é, mas vamos lá, bom, deixa eu só, comer mais umas, umas hidratações, beber aqui, eu tenho água purificada, mas não vou beber, vou beber com a Blackberry, você tem, que arma, só tem sniper só, ou tem outra arma, com o tipo, ok, ok, bom, eu tenho que, eu tenho bastante bala de pistola aqui, o que a gente pode fazer, achar uma casa, e craftar a bala, para essa sniper aí, tá, eu tenho 12, também quero craftar, tem mais, tem quantas balas aqui, tem mais 10 balas para craftar, por acaso, tem bala também contigo? nada, é a única, que a gente pode ir, ok, então vamos lá, então, vamos descendo, vamos só ver esse prédio aqui, primeiro, tá de noite, cara, tá foda, essa, essa escuridão, esse fogo na cidade, mas tudo bem, vamos para cá, mais um pouquinho, encontramos um gringuei portuga, olha, tem uma faca, agora, portuga, portuga gringuei? todo portuga gringuei, ou não é gringuei? normalmente, mas normalmente é, né, normalmente sim, não, caralho, vamos lá, eu vou de cima, tá, eu vou para o outro, está no terraço, está vazio, é, foi que eu peguei a sniper, é, bom, foi aqui que você pegou a sniper, né, esse prédio sempre dá sniper, falei para vocês, galera, que eu, que talvez fosse encontrar alguma coisa aqui, encontrar, mas eu estou com night vision, cara, você tem base? não tem base não, cara, você tem? não, não, eu até cheguei agora, eu tenho base no outro servidor, entendi, qual vida? vim, hum, article, qual? article, ah, outro servidor? é, eu estou no outro servidor, ah, pensei que era outra cidade, cara, tudo bem? não, não, porra, esse fogo está nos matando, eu vim aqui, eu vim aqui, porque tinha esses bacanas todos aqui, os gatos, as pessoas, sim, os portugueses jogam aqui, né? os portugueses, eu vim aqui dar uns tiros lindos, ah, tu veio dar tiro em conterrâneo? ah, rapaz, tem que ser, tem que ser, que isso, traidor da pátria? não, eu não assim, eu jogo, eu jogo, desde quando você trai a sua pátria, portuga? ah, desde sempre, caramba, desde sempre, você mora em Portugal? não, não, a Alemanha, ah, tu mora na Alemanha, ah, está explicado então, porra, está explicado então, abandonou teu país, e agora quer matar seus conterrâneos, meu Deus, tudo bem, a segunda guerra já acabou, tá? vambora, vamos aqui para o mercado, cara, ver se a gente encontra alguma mesa, sei lá, de repente tem mesa aqui dentro, vamos lá, esse, esse é que eu amo, ó, um olho no padre, e o olho na missa, hein, tem player aí? anda comigo, anda comigo, esse é que eu amo, missão, ah, tudo bem, vamos lá, eu tô com um pouco de medo, de preta, é normal, é normal, é a primeira vez que eu jogo, primeira vez? primeira vez, ah, meu Deus do zumbi, eu tô com medo, meu Deus, calma aí, fecha, 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 susto, cara, brincadeira, eu não tenho medo de zumbi não, eu não tenho medo de player, não, só do player, beleza, nada não, bala de 12, comi aqui, vou comer isso aqui, porra, não tem mesa aqui, Portuga, tu tá me, tu tá me trolando, Portuga, na semana passada, eu tava aqui uma, vamos, é que deu reset, deve ser isso, vamos no, vamos no mercado, vamos lá, acha que, lá tem? ah cara, pode ser que tenha, vamos dar uma olhada, se não tiver, a gente encontra mais bala também, para nossas armas, quem sabe, essa casa pode ter, vamos ver, tem, 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 que delícia, dá uma cobertura aí, de preto, tu tem munição contigo? tu tem quantas, tu tem quantas, é, bullet components, para fazer bala de sniper, só tem uma bala, só tem uma bala, então para aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui mais duas no chão, enquanto eu faço as outras aqui, cara, eu tô equipando o camarada, pega no chão, pega no chão, as balas que eu te dei, então se você parecer um alemão, aí você pode falar, pela gente, né cara, consegue falar de boa, mais ou menos, porra, mais ou menos, beleza cara, deixa eu fazer, a bala de 12, aqui mais um pouquinho, fazer mais umas 3, é, e agora, eu vou fazer o resto, deixa eu ver aqui, tem 14 balas de 12, 12 balas de sniper, para a cidade, seria melhor 12, então vamos lá de 12, cara, bom, você tá de sniper aí, eu vou fazer bala de 12, então a gente, meio que, trabalha em equipe assim, tá, vamos lá para o mercado, procurar mais munição, e vamos tentar ver se, amanhece logo aí, porque, porra, não dá para ficar nessa escuridão, com esse fogo, não cara, essa neblina absurda, você quer saber, onde é que tem balas boas, sim, você sabe, você sabe, tem 1300 horas, de survivor, ah, tu tem 1300 horas de jogo, ah, tá bom, então diga aí, onde tem bala boa aqui, aqui não tem nada, só nos offices, nos offices, e estás a ver aquele, em U, as lojas de U, ah, lojas de que? ah, tem lojas em U, é um, ah, ah, sei, sei, ou no, ou no Kurama, ou nos offices, os escritórios, os escritórios, eu já sabia que tinha, os escritórios, eu já sabia, agora, eu não sabia que, os prédios, não costumam ter muito, aqui, não costumam ter muito, não? ah, não, só ali em cima, ah, caramba, tudo bem, então, vamos lá para isso, eu vim, eu vim nos comerciais, cara, acabei de pegar, tá muita gente lá, tá muita gente lá, entendi, eu vim de lá, aqui em cima, aqui em cima tem, o cara acha que joga pouco tempo, o jogo, tá ligado, tudo bem, é bom, é bom fingir que você não sabe nada, para um cara que tu não conhece, se você achar que sabe muito, ele vai acabar, tu acho, criando pinimba contigo, ele também tem bala aqui, 3, tá, cara, vamos lá voltar para aquela, casinha lá, estes cílios assim, com essas, com essas caixinhas mortas, já vê, e para o escritório, escutou o banheiro no fundo, gostando de ter todas as coisas, delícia, ó, o fogo saiu, hein, o fogo, já foi, foi embora, vamos lá para aquela casa de novo, e seguimos para o escritório novamente, nossa, zumbi, pensei que era um player, não tem faca não, nenhuma faca, porra, o cara está com um capacete, né, hum, merda, tem uma faca aqui no restaurante, vem cá pegar, cara, eu vi aqui em cima da mesa, acho, machado, sei lá, agora dá para ver melhor o dia, droga, pegou a faca? já tem, já tem, já tem, beleza, eu vou lá matar, tá, vai lá matar que eu vou fazer munição aqui, tomar cuidado, subir, está vindo devagar, mas está vindo, vai, 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 rápido, rápido, vamos subir, venha, vamos, faz a bala, faz a bala, mais bala de 12, pronto, pegou? show de bola, bom, cara, vamos lá, vamos lá para a frente da cidade, tentar pegar mais, cuidado aí, está vindo zumbi, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, não, me seguindo, você tem flash aí, eu tenho crossbow aqui, crossbow, é, ferrada, mas tenho, nada para lá, comprei esse jogo semana passada, só para fingir, cara, está ligado, o cara falou que mata os amigos do país dele, conheci ele agora, então, vamos lá, vamos, achamos a rádio, vou ligar a rádio, bem-vindo para a rádio, Lisboa, algum portuga, e aí, drugstore, cowboy, cowboy, tudo bom, meu irmão, beleza, e você, estou falando na rádio com um cara, tudo bom, anarilho, e aí, tuga, tugas, estão por onde? aí, beleza, anarilho, tranquilo, cara, tu está onde? também estamos em Pleasant, você está em que lugar? já vi tudo? só para a gente não, para a gente se encontrar, sem se matar, tá ligado? vamos embora? tem um cara aqui em Pleasant Valley, falando comigo na rádio, deixa eu ver onde ele está, estou ligado, meu amigo, mas aqui em Lisboa, é PVP, cara, então não tem essa não, né, viu, matou, é isso? é vendo o nego, da cima do nego, cara, é kill on site, cara, então tá, beleza, então tá beleza, cara, aqui é ver nego, mata nego, tô com medo, cara, tô com medo, tem medo não, cara, eu tenho um pouco de medo, cara, é porque, eu estou com um português aqui, que disse que vai matar todos os portugueses, eu nunca vi isso, português matando português, que porra é essa, cara, calma aí, cara, aí é como no Brasil, brasileiro matando brasileiro, aqui no Brasil, ninguém faz isso, não, aqui, aqui o português mata o português, no Brasil, o brasileiro como o brasileiro, que delícia, cara, aí tá todo mundo matado, todo mundo, ó, eu tô aqui em cima, no segundo andar, cara, vem aqui pra cima do terraço, cara, vem aqui que eu tô falando com os caras na rádio aqui, tudo bem então, tudo bem então, olha só, vou marcar um ponto de encontro pra gente tretar, pode ser? ou não? Pode ser ou não pode ser? Pode ser, moleque. Então tá, vamos fazer as regras, vale tudo. Olha na casa da tia, toma a beçadela. Só não vale, ó, vale tudo, só não vale, só não vale dar abraço por trás, pode ser? Tu não quer cagar não? Não, 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 agora não, já tô cagado já, tô com cagado de fome já, cheio de fome. Cagado de fome? Uhum. Comi o lanche os anos atrás. Seguinte, eu vou ali na casa da tia pedir a benção, e vamos tretar, hein? E comer uma beçadela? É, tô fazendo, tô marcando duelo aqui com os caras aqui, ó, seguinte, vamos nos encontrar no mercado, pode ser? Vou te dar ali um tiro no mato, rapidona. Que isso, cara, no mato não, no mato não. Vamos nos encontrar no mercado, mercadão? Sabe o nome deles? Eu mato polícia. Macaco do Ártico, e Tugazém PT. Jacarezinho, é tudo nosso. Jacarezinho, é tudo nosso? Então tá beleza, então vem pro mercado que eu tô te esperando. Aqui é morro do macaco, porra, aqui é morro do macaco. Morro do macaco, é? De preto é o seguinte, camarada, vamos ali pra cima desse prédio ali na frente, que a gente pegou a sniper, e vamos esperar os caras passarem no mercado, pra matar eles. Amarilho, diz aí. Aqui é morro do Dendê, onde invadir. Acho que os alemão, vamos se divertir. Aê, parceiro. Tô saindo pela frente aqui, meu camarada, pela frente. E aí, cara, e aí, que acontece? E aí, que é nóis? E aí, vamos ver quem vai ganhar. Quem vai ganhar a boca? Quem vai ser o dono da boca agora? Vamos ver quem vai disputar a boca aí. A gente disse que a boca é sua. A boca é minha, porra. Tô vindo aqui pro outro prédio. Aquele prédio que você pegou a sniper. Seu nome não é mais tadinho não, mas é pequeno? Tá bom. Faz sentido. Isso é Cidade de Deus, por acaso? Cidade de Deus? Não, é Cidade de Deus, por acaso? Tá falando na rádio errado. Cidade de Gelo. Cidade de Gelo? Cidade de Gelo. É o que? É o que, macaco? Tu é youtuber? Fala, Tuga. Tu é youtuber? Ah, sim, sim, sim. O andarilho do Miss Created? É, ele mesmo. Aí, moleque. Aí, andarilho. E aí? Andarilho só quer amizade, andarilho. Não quer? Vocês não querem amizade, amizade. Tu não é nada como, tu não é como o Jota, nem como... Como assim? Você conhece Jota, Nari? Não. Cadê o Caveirão? Caveirão tá chegando aí, ó. Tá chegando aí por trás, aí. Tá falando a verdade, Caveirão veio jogar aí outra vez? Quem? Não sei quem é Caveirão, mas sei que era o Caveirão do bota. na próxima live que fizer esse Survivor, convida aí tu, Gazan. Tá bom. Tá bom. Vem aí no Morro do Macaco. Beleza, Tô falando com os caras aqui. Se tu quer gravar a rádio hoje. Morro do Macaco. Macaco do Ártico, cidade de gelo, certo? Sim, senhor. Tá. E aí, vai rolar a treta ou não vai rolar a treta? Vai rolar. Vai rolar? Aí, aí o Macaco do Ártico é branco, hein. Aí, aí, tá rolando, tá rolando. rapaz, rapaz, tô esperando vocês aqui no mercado, hein. Não vai furar comigo. É em Pleasant, não é, eu vou estar contigo. Eu tô em Pleasant Valley, no mercadão aqui, esperando vocês, cara. Tô falando coisas que eu não me arraio. Aí, nada, cara, vai pra ranchito. Não, é ranchito não, eu tô em Pleasant Valley. Você falou que era Pleasant Valley, vim pra cá, camarada. Aí, dá respawn. eu tô com medo, cara, eu tô com muita arma aqui, não quero morrer. Tenho, tenho TeamSpeak, sim. Vai arrebentar o macaco? Cara, olha só, olha só. Eu vou sair pela cidade e vou matar. Eu vou sair, eu vou sair e vou sair atirando. vou sair atirando em todo mundo, nessa porra. Vou sair atirando. Vamos lá, de preta, vamos lá comigo. Vamos lá, sair atirando em todo mundo, nessa rua. Vamos lá. Vamos lá, pau no cu. Onde você vai? Os caras não estão mais aqui, vamos atirar em qualquer um que passar na rua agora. Tô com raiva. Aí, Andareiro, manda aí uma lição de moral aqui ao Peepo Aldeleza, né? Tá com raiva, tá? Tô com raiva. Não mata não, cara, a gente é povo irmão. É, mas vocês falaram que era, matava, matava todo mundo, matava todo mundo de primeira vista? Só mato polícia. Polícia. Se me xingar muito, também mato você. Ok, ok, faz sentido. Faz todo sentido. Vambora. Você nunca viu esse vítima? Vambora. Esse nunca vi não. Meus amigos. Escreve aí no YouTube, eu mato polícia. Vamos pra frente, vamos pra frente ali na frente da cidade. Perto da zona inicial. Pepino. Pepino. Você está em Pansvale, Pepino? Sim, sim, estou. Em que local, Pepino? Estava na igreja. Olha, vou ter que tirar essa porra aqui. Desligando a rádio. Mano, tu não tem aí permissão pra pôr minha música não, cara. Caralho, que merda de música, cara. Porra. Tem um cara aqui, ó. Falei que ia matar qualquer um que visse na minha frente. Matei um cara aqui, ó. Primeiro cara aqui. Peguei munição dele. Pega a rádio pra você dele aqui, ó. Pega a rádio. Eu desliguei porque tinha um cara na rádio muito filho da mãe, cara. Bom. Ah, não. Só rádio não, cara. Rádio não. Desligar, cara. Que porra de música que eles estão botando na rádio portuguesa, cara. Pelo amor. Eu achava que a rádio brasileira era ruim, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos lá. Desliguei a rádio de preta. Bom, menos um, hein. Um já foi. Um já foi pro saco. Tem bala pra gente fazer aqui, meu camarada. Tem bala pra gente fazer aqui, se quiser. O cara perguntou assim. Mas por que você atirou se não te matei? Eu falei que ia matar qualquer um que aparecesse. E o cara apareceu na hora errada. Coitado. Tudo bem. Tudo bem. Vamos seguindo em frente, cara. Vamos seguindo em frente. Vamos seguindo em frente. E só... Pegar mais umas balas aqui. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo vai ficando por aqui. Vamos continuar no próximo vídeo. As tretas aqui em Pleasant Valley. Vocês viram que a rádio portuguesa não é muito boa. Quer dizer, essa rádio aqui do H111 portuguesa não é muito boa. H111 Radio FM. Portuguesa não é das melhores, mas tudo bem. Vamos seguindo em frente, nos equipando. Esperar o dia clarear para mais estreita para frente. Se você está gostando desse vídeo, deixa o teu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos e as lives. Segunda, quarta e sexta tem live em sete e meia. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Muito obrigado e um forte abraço!